Música Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Estampish eu vou conversar agora nesse bloco com o Douglas Merlo a paixão dele, ele pode explicar, mas eu vou antecipar é a cerveja evidentemente nós temos toda semana um bloco destinado a cultura cervejeira e eu quero conversar com o Douglas sobre o concurso ele foi jurado, ele é bir somelheiro ele foi jurado desse primeiro concurso brasileiro de cerveja que nós realizamos em Blumenau quero falar sobre os prêmios que as cervejas catarinenses ganharam porque foram na verdade 109 cervejas premiadas mas vamos resumir lembrando as medalhas de ouro que foram destinadas para a cervejaria catarinense agora antes quero chamar a matéria, Douglas sobre o que vai acontecer amanhã, na terça-feira lá no Birvila antes eu lembro que esse programa é patrocinado pelo Emporio Vila Germânica que é hoje um dos pontos de grande concentração não só de Blumenauense, mas também de turistas em nossa cidade o Emporio Vila Germânica reúne lojas de artesanato, de souvenirs lojas de produtos de Blumenau, choperia, restaurante, café, sorveteria enfim, é hoje um ponto de convergência da nossa gente e também de todos os turistas que visitam a nossa cidade então vamos conversar, vamos ver a matéria com o Valmir sobre o evento que acontece nessa terça-feira no Birvila, que era o Emporio Vila Germânica a proposta do Birvila agora a partir de abril e buscando reduzir a sazonalidade é criar alguns eventos que a gente possa discutir cerveja então já estamos alinhando aí uma série de pelo menos dois ou três eventos por semana onde nós possamos reunir pessoas que estejam ou aficionadas já por cerveja ou que queiram aprender alguma coisa sobre cerveja e nos mais diferentes estilos desde você começar por uma básica pilsen até você ir para uma cerveja mais elaborada com outros ingredientes começa nessa terça-feira então? é verdade, já agora dia dois temos o primeiro encontro e esse já foi até provocado por pessoas que já são envolvidas com o meio e todos eles ou já fazem cerveja em casa ou são sommeliers esse primeiro grupo começa na terça-feira agora a partir das 19h30 aqui no Birvila e a ideia desse grupo pelo menos é toda primeira terça-feira do mês eles se reunirem já escolheram um estilo para agora para terça-feira eles vão discutir, vão degustar cervejas belgas e vão aprender um pouco mais, vão discutir esse tema provocando sempre, já que é um grupo que conhece cerveja estilos diferentes são grupos fechados? nesse primeiro momento sim a partir do primeiro encontro a gente vai abrir para novas pessoas se inserirem claro que respeitando o conhecimento de cada grupo de cada pessoa para entrar no grupo porque senão você acaba deslocando as pessoas ela fica desfocada se ela entrar num grupo de conhecedores conhecedores e ela ainda é um aprendiz de cerveja não vai aproveitar de fato e acaba não se encontrando então a proposta é nós criarmos grupo pelo nível de conhecimento e aprendizado que cada um tem na cerveja o curso de sommelier vai bem? vai bem, nós estamos com a segunda turma rodando agora na semana de 12, 13, 14 de abril tem a terceira semana do curso da segunda turma e provavelmente ainda no mês de abril nós devamos lançar as inscrições para o terceiro grupo de sommeliers que deverá acontecer de junho a setembro muito bem, Toulas boa noite, você coordena essa ação de amanhã essa degustação? boa noite digamos que eu não coordeno, mas faço parte desse grupo foi uma ideia que aconteceu até antes do concurso do Festival Brasileiro teve o encontro da Serva Catarinense para quem não sabe, a Serva Catarinense é a Associação de Cervejeiros Caseiros de Santa Catarina a região do Vale do Tajei teve esse encontro na Vila Germânica tomando uma ou outra e beliscando algumas coisinhas nós pensamos, poxa, mas por que não faz isso, né? um grupo de degustação onde nós pegamos e fazemos uma degustação vertical o que é uma degustação vertical? pegar um estilo de várias marcas as cegas, a gente sabe o estilo que a gente não sabe qual é a marca para dar notas, ver o que pode melhorar, o que não pode melhorar atribuindo isso valores a... isso vem bem ao encontro vem bem ao encontro desse bloco que costumeiramente nós fazemos no programa que é um bloco voltado para a questão da cultura cervejeira exatamente, focando essa nova realidade da cerveja no Brasil um novo momento da cerveja em que beber, sobretudo, é um ato de responsabilidade e nós temos dito reiteradamente que beber cerveja deve se beber com elegância com estilo e com responsabilidade conta para nós, Doga, você, Blumenauense 27 anos, como é que, de repente, Berson Melier esteve na Itália, na Europa, durante oito anos? sim, eu morei na Europa, mais precisamente em Milão, por oito anos saí daqui jovem, com 18, 19 anos primeiramente lá eu me formei como mixologista ou seja, eu estudei destilados composição, história para formação de drinks e coquetéis mas depois disso eu quis me aprofundar e eu fiquei muito em dúvida entre o vinho e a cerveja por quê? porque eu estava no país do vinho a Itália, França e Itália são os países do vinho então eu teria os melhores professores poderia degustar os melhores vinhos mas eu não queria morar lá eu já tinha a intenção de voltar para o Brasil Blumenau é a terra da cerveja o mercado aqui, está bom, está fervendo ah, isso, e a paixão minha é a cerveja então isso me puxou para o lado do Bier Sommelier Milão tem um grande festival da cerveja? tem, o Itália Bier Festival onde eu ajudava a organizar agora nós estamos na, passou foi nas mesmas datas do festival brasileiro estava na oitava edição agora essa sua vontade de ficar aqui coincide muito com o momento cervejeiro que nós estamos vivendo na verdade é um momento que os Estados Unidos viveu já há mais de 15 anos atrás e o Brasil vive agora essa ebulição esse surgimento diário de novas marcas novos rótulos e que o festival da cerveja venha coroar na verdade o festival da cerveja de Blumenau também chegou num momento muito adequado num momento adequadíssimo realmente o Brasil está fervendo o mercado cervejeiro hoje em dia está em ebulição as pessoas estão sabendo além de produzir cerveja de qualidade as pessoas, porque isso é um processo é uma cadeia ou seja, além de saber produzir a cerveja de qualidade as pessoas estão sabendo degustar cervejas de qualidade cervejas diferentes porque não adianta o Brasil ter esse boom de cervejaria artesanal mas as pessoas continuam tomando as cervejas industriais contou muito para mim a volta para cá mas a Itália está no mesmo processo brasileiro a Itália, o boom das cervejarias artesanais começou em 1996 mais ou menos o boom do Brasil também só comente com duas micro cervejarias hoje em dia a Itália, do tamanho que é que estava mais ou menos a cidade de Santa Catarina com a etapa do Paraná tem as mesmas quantidades micro cervejarias artesanais que o Brasil então contou muito essa volta para mim aqui muito bem, vamos falar rapidamente das nossas premiadas nós tivemos no Festival da Cerveja no primeiro concurso brasileiro de cerveja 215 cervejas inscritas 215 rótulos inscritos dos quais 109 foram premiados a cervejaria do ano a cervejaria do ano a mais premiada que é a cervejaria do ano foi a Bode Brown de Curitiba com 11 medalhas isso é gratificante Curitiba está hoje despontando como indiscutivelmente um dos um dos redutos cervejeiros do Brasil tá, realmente está não só Curitiba mas como todo o sul está voltando a ter essa cultura cervejeira que estava começando a perder para São Paulo e Minas Gerais mas o interessante da Bode Brown é que eles são uma cervejaria relativamente nova eles têm acho que eles não têm nem dois anos de vida e além de eles serem cervejarias são cervejarias escola lá eles levam eles têm cursos para cervejeiros caseiros para pessoas apaixonadas o cervejeiro era um cervejeiro caseiro foi começando se aprimorando se aprimorou se aprimorou até e ele é muito criativo ele faz umas coisas bem diferentes e acabou ganhando esses prêmios a melhor cerveja foi considerada a Vels que alguns chamam de volta seu filho chama a Vels que tem um tremo aí a Vels Pilsen estilo Bohemian Bohemian Pilsen Bohemian Pilsen sim essa cerveja até caiu na minha mesa como mas essa mas essa Vels tem ganho prêmios em todos os anos e em todos os eventos que vai tem eles são dois rapazes de Minas Gerais dois apaixonados ano passado eles ganharam também com a melhor cerveja do festival que era Petróleo uma Imperial Russia Stout e esse ano a Bohemian Pilsen deles caiu na minha mesa e realmente entre nós os jurados ali ela se ressaltou no meio de todas a Bohemian Pilsen é certamente a a a a primeira Pilsen do mundo foi nessa região da Bohemia isso foi na região da que hoje é República Checa muito bem nós tivemos 16 medalhas para Santa Catarina 7 da Eisenbahn 6 da Beardland 4 da Opa Beard de Joinville 2 da Bezeman de Videira surpreendente terra do Nerino Furlan acho que é não não 3 da Beardland de 13 tilhas e uma da Zen Beard Brusque as medalhas de ouro nós tivemos a Experimental Beer que é a cerveja Blumenau da Beardland interessantíssimo ouro eu adorei esse ouro porque realmente esse era um trabalho o que é o estilo experimental esse estilo experimental são cervejas fora de série mais ou menos fora de série porque a Blumenau realmente é uma grande cerveja mas são estilos de experimentação por exemplo o cervejeiro é que a critério dele coloca no Beer Experimental pode ser uma cerveja envelhecida em barril pode ser uma cerveja feita com com ingredientes fora fora dos ingredientes normais esse daqui foi uma cerveja experimental por quê? porque ele teve todo um trabalho que eu achei fantástico de pesquisa de história como as cervejarias de Blumenau a Feldman a Rosanga faziam as cervejas na época naquela época ali com os condimentos dos temperos que eles faziam no final do século XIX no final do século XIX e ficou realmente eu tomei ela quando foi lançada e eu achei ela fantástica a Upabier levou ouro como a Old Dale a Old Dale da Upabier é realmente impressionante é boa a Beerbom a Beerbom teve duas medalhas de ouro uma com a Sogerman Weizenbach na Weizenbach e eles tiveram uma com a Viena também eu fiquei um pouco assim porque a Weizen não ganhou porque ano passado foi considerada a melhor Weizen você já tem ouvido isso agora aqui é um detalhe importante a Viena as três medalhas ficaram em Santa Catarina é só nós que produzimos Viena não a bronze foi com a Viena da Birland que eu acho que foi uma surpresa para a Birland também porque ela certamente esperava ouro há cinco anos da Eisenman ganhou a prata e o pessoal de 13 tílias faturou ouro pois é eu achei interessante esse estilo porque a Viena da Birland vinha ganhando muitos prêmios internacionais e ouro como a melhor Viena Lager do mundo e tudo mais eles geralmente essa Viena nas categorias internacionais eles colocavam como Amber Lager que é uma outra categoria mas ganhavam a Eisenbahn 5 é uma Amber Lager e acabou ultrapassando essa Viena da Birland que vem ganhando prêmios e eu fiquei também impressionado com isso mas a da Birbaum é aquela que realmente na minha opinião já tomei as três não fui eu que julguei mas tomei as três e a Viena da Birbaum ela está realmente redonda e no estilo Smoke Beer a Eisenbahn com a Rauch Beer também medalha de ouro essa Rauch Beer eu também fiquei um pouco impressionado porque conseguiu ganhar da Rauch Beer da Bamberg uma cervejaria de São Paulo especialista em fazer Rauch Beer e acabou ganhando tanto que Bamberg na Alemanha é a cidade onde nasceu esse estilo e essa cervejaria tem esse nome então eles cuidam muito da produção da Rauch Beer na Bamberg e a Isabel acabou ganhando muito bem foi promissor o concurso foi muito bom o concurso foi fantástico a organização o concurso do Manal além do festival também agora no novo patamar quer dizer é uma referência do Manal agora o Manal passou a ser uma referência nesse aspecto a organização está distribuindo inclusive o selo que essas marcas todas premiadas vão colar nas suas garrafas e que vai lembrar lá receber ouro em Blumenau em 2013 isso é fantástico finalmente o Manal está recuperando essa identidade cervejeira tinha perdido um pouco todo mundo conheceu o Manal pela Oktoberfest mas a Oktoberfest é uma festa maravilhosa mas não é uma festa voltada para a cerveja de qualidade para a degustação e tudo mais com esse festival e com esse concurso o Blumenau está se recuperando o Vale Europeu está se recuperando porque repito a identidade cervejeira nós estávamos um pouco perdendo ela São Paulo Minas Gerais a UAUS com outras cervejarias então finalmente a gente está conseguindo recuperar mas há uma observação importante Douglas que a gente precisa começar a discutir mais a Miuri que apesar disso tudo o crescimento das cervejarias aqui nos últimos 4, 5 anos foi pequeno foi pequeno nós temos um crescimento bem maior no Paraná no Rio Grande do Sul já superam mas temos mais de 30 cervejarias no Rio Grande do Sul e eu acho que temos também próximo de 30 em Santa Catarina mas não especificamente no Vale do Itajaí isso justamente onde surgiram a Eisman a Birla enfim com todas essas premiações que nós temos aí a Birla se não me engano tem 26 prêmios em concursos internacionais e a Eisman deve ter mais um tanto e mesmo assim nesses últimos 3, 4 anos criamos aqui o roteiro da cerveja artesanagem que precisa ser um pouco mais estimulado e no entanto aqui tem surgido poucas cervejarias nos últimos anos aí nos últimos 3, 4, 5 anos é verdade é verdade essa questão precisa ser analisada discutida quem sabe o concurso ajuda a estimular o surgimento de novos rótulos novas marcas enfim com certeza de novos empreendedores com certeza uma outra uma outra atividade muito interessante que a Birland fez fizeram um concurso interno interno que eu digo da Birland para cervejeiros caseiros o campeão ganharia uma batelada de cerveja produzida pela Birland fizeram foi a Blondeio fizeram ficou maravilhosa olha ali ganhou prata primeira batelada aliás a bruxa que lançaram é isso essa é a bruxa é a bruxa que ganhou primeira vez que fazem a cerveja de um cervejeiro caseiro chega no concurso nacional e ganha prata que é um cervejeiro caseiro de Florianópolis nem de Blumenau eu acho portanto que a tua decisão em voltar para Blumenau também foi extremamente feliz em termos de data nós estamos realmente vivendo uma nova fase da cerveja e para quem é do ramo aliás já sei agora que sommelier já é uma atividade reconhecida pelo Ministério do Trabalho foi reconhecida há poucos meses foi reconhecida nós falamos ainda na matéria com o Valmir do curso de sommelier nós estamos fazendo é o Emporio Vila Germânica que organiza o segundo curso de sommelier que tem recebido alunos de Rondônia por exemplo de todo o Brasil que vem fazer curso de sommelier em Blumenau você tem dado aula ou vai dar aula nesse curso ou não? eu vou dar aula em outros cursos de sommelier em dois cursos que vão ser lançados em Blumenau vou começar a aula também na Unia Selva no curso de técnico cervejeiro muito bem Douglas muito obrigado por ter vindo ao programa certamente enriqueceu esse nosso quadro nesse nosso bloco de cultura cervejeira sucesso para a sua atividade sucesso no evento de amanhã nos outros eventos que vão ser realizados no Beer Vila muito obrigado nós vamos para o intervalo comercial eu vou ter o prazer de receber aqui no próximo bloco nos próximos dois blocos mais um apaixonado a sua paixão todo mundo já conhece mas vamos falar muito dela Nerino Furlan um grande amigo e que estará conosco no próximo bloco